Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço de imediato que essa emenda seja rejeitada, porque ela cria mais dificuldades para que novas empresas entrem no mercado de Caxias do Sul. A prefeitura, através do seu prefeito, já mandou o projeto justamente para que se torne uma coisa mais fácil de entrar novas empresas. Vindo nesse sentido da vereadora Denise, essa defesa de emenda, eu gostaria de dar alguma repercussão hoje, até para voltar a esclarecer alguns fatos. Hoje, no Jornal Pioneiro, a vereadora Denise faz uma declaração, abre aspas, ninguém é contrário à abertura de licitação. O Marcondes que é monopólio, temos uma empresa, mas se não tiver, não teremos serviço. Está sendo renovada a concessão de forma precária, isso sim, mas em tese seriam duas empresas. A L Fórmula e a Cristo Redentor, só que a Fórmula comprou Cristo Redentor. A Cristo foi colocada à venda em Caxias, já chegou a ter três empresas, mas a L Fórmula foi comprada, as outras foram colocadas à venda. Qualquer um podia comprar, argumenta Denise. Bom, vamos lá, ela diz que não é um monopólio e é isso que essa emenda está tentando defender o monopólio no serviço de cremação. No dicionário diz que o monopólio é comércio abusivo que consiste em um indivíduo ou grupo tornar-se o único possuidor de determinado produto para, na falta de competidores, poder vendê-los por preço exorbitante. Na mesma reportagem do pioneiro, a vereadora Denise conclui. Denise ainda contesta a posição de Marcondes sobre a criação de um comitê para a regulação do serviço. Segundo ela, o comitê proposto sempre existiu. Caros colegas, no começo do ano nós pedimos um pedido de informação à SEMA, aprovado por essa casa, onde todos tiveram acesso e a resposta foi, sobre o comitê de regulação de preço, porque quem não sabe hoje a fórmula cobra o preço que quer e não tem concorrência. Ou seja, é um monopólio. Abre aspas. constatou-se que esta comissão não fará, não fora nomeada por nenhum dos governos anteriores e, por esse motivo, muitos de seus atribuições não foram exercidos, como, por exemplo, a indicação de preços dos serviços funerários. Quem falou não é o Marcond, é a SEMA. Então, ir ao jornal e dizer que existe este comitê não é verdade. Eu não quero acreditar, senhores vereadores, todos sabem da ligação que Marisa Fórmula tem com a, então, candidata, vereadora, Denise Pessoa, inclusive com doações de campanha. Então, eu não quero acreditar que esse tipo de emenda, tentando manter um monopólio do serviço crematório, tenha qualquer ligação com esse tipo de ato político, digamos assim. Então, eu peço que todos votem contrários a essa emenda. Nós precisamos defender, vereadora Tati, as pessoas. Nós fomos eleitos para defender as pessoas, os cidadãos caxienses, não grupos empresariais. Nós não podemos defender grupos empresariais. Essa empresa, a Fórmula, que tem, sim, um monopólio, que cobra o preço que quer das pessoas, o preço que quer. A gente tem, vergonhosamente, velórias em Caxias do Sul que passam dos 10, 12 mil reais onde o mesmo velório aqui na cidade de vizinha custa 3 mil reais. É uma vergonha isso. Então, caros colegas, votem contrário a essa emenda. Nós precisamos lembrar que Marisa Fórmula é aquela, que deu medalhinha até para os netos lá, né? Acho que é uma vergonha que o Estado fez passar, né? Peço a palavra, senhor presidente. E agora a gente está nessa situação constrangedora de ver um vereador defender uma empresa ao invés de defender o povo. Eu não defendo as pessoas só no discurso. Eu defendo o povo também nos atos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.